Quem é este que cura os enfermos, sem cobrar consulta? Quem é este homem importante, que a todos escuta? Quem é este que alivia o fardo, dos velhos cansados? Quem é este que quer as crianças, sempre do seu lado? Quem é este que é de madrugada, socorre os aflitos? Lá nos hospitais e nas prisões, ele atende aos seus gritos. Que consola os que estão nos asilos e nos leprosários. Quem é este que liberta um drogado, e não cobra honorários? É o homem das mãos perfuradas, que está por aqui. Operando milagres tão grandes, como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo, que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas, se chama Jesus. Quem é este que, apesar de ter toda a honra e a glória, Visitou minha casa e mudou toda a minha história? Quem é este que salva e perdoa os arrependidos? Cicatriza as feridas da alma, e levanta os caídos. Quem é este que é homem e é Deus, que é Deus e é homem? Que resolve os problemas, quando eles quase nos consomem. Quem é este que enriquece os pobres, e ensina aos doutores? Que por ter triunfado da morte, é o Senhor dos senhores. É o homem das mãos perfuradas, que está por aqui. Operando milagres tão grandes, como eu nunca vi. Ele tem a espada de fogo, que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas, se chama Jesus. Ele tem a espada de fogo, que transforma as trevas em luz. O homem das mãos perfuradas, se chama Jesus. Jesus.